Fala aí galera, Ganadtec aí com vocês em mais uma videoaula. Hoje já fizemos um vídeo aí referente ao Smart Curve, nossa nova ferramenta de bancada. E fizemos um vídeo aí referente a falha de câmera de um iPhone 7 Plus. E nessa oportunidade eu vou falar um pouco aí sobre iPhone 6 sem imagem, sem luz de fundo, sem backlight. Todos já são aí acostumados a pegar iPhone 6, iPhone 6 Plus com os FLs lá rompidos, impedindo que o aparelho apresente luz de fundo, impedindo que o aparelho dê imagem. E aproveitando aí o embalo aí do Smart Curve, já está instalado aí no nosso computador. Já estamos na bancada aí, já terminou o horário de serviço, mas eu vou aproveitar essa oportunidade, vou resolver mais um problema aqui de um dos clientes que veio e apresentou aí iPhone 6 sem imagem, já resolvi fazer agora e eu vou aproveitar para fazer um vídeo rápido aí para vocês. Como ele é na imagem, geralmente nós já desconfiamos aí do filtro, um reparo bem simples, bem tranquilo aí de ser feito. Qualquer pessoa aí de conhecimento básico já consegue realizar um procedimento desse. Porém eu vou mostrar ele, esse mesmo procedimento, realizando a análise através do Smart Curve. Mais um análise aí, utilizando a mesma ferramenta, tá? Só para focar o dia de hoje aí no Smart Curve, já que já fizemos um vídeo aí sobre ele. Vamos realizar mais um vídeo de análise e vamos ver como ele vai nos comportar no setor aí de backlight, do nosso FPC, do display, do módulo display do nosso iPhone 6. Beleza? Pois bem, vamos abrir aqui a nossa... O nosso Smart Curve. Vou dar uma travada aqui. Só iniciar o navegador de barra de tarefa aqui, para encerrar esse Smart Curve que está aberto aqui tem muito tempo, caiu parece. Finalizar o processo. Perfeito. Aí está. Primeira página aí do nosso Smart Curve. Comparar duas placas físicas, comparar com curvas gravadas, comparar curva características, suporte online e sair. Então vamos lá. Comparar curva gravada. Beleza. Agora iremos selecionar o modelo do aparelho, a marca. Apple primeiramente. iPhone 6. Cadê o iPhone 6? Por aqui. iPhone 6. Vamos ver na Fuxing G. De acordo aí com a minha Fuxing G, o meu conector do display do meu iPhone 6 é o J2019. Perfeito. Então eu vou abrir aqui o iPhone 6 e vamos procurar o J2019. Aqui está o J2019 e já me abre aí como o meu desenho do meu FPC aqui da minha placa. Então o Smart Curve já está conectado, já está aberto. Duas ponteiras, negativa e positiva. Vamos aí aterrar a ponteira negativa no GND comum de nossa placa e vamos começar aí as análises. Uma das configurações do Smart Curve que eu já me adaptei com ela é aqui no automático, pois assim que ele identificar aqui que a curva está dentro da tolerância de compatibilidade, o que é a tolerância? A tolerância eu vou calibrar aqui em 10%, 11% de tolerância. Está ótimo. Aqui é o tempo de identificação e aqui eu marquei como automático. Isso significa que quando eu medir, aqui está mandando eu medir, olha, J20, pino 1. Aqui está, pino 1. Está mandando eu medir então o pino 1. E está me dizendo que ele tem que ter essa curva amarela aí, olha, e a curva azul é a curva que eu vou medir, tá? Então ela está retinha, está apresentando o Open Line. Se ela estiver retinha na horizontal, Open Line. Retinha na vertical, curto circuito, tá? Então do jeito que ela está até o Open Line, porque as ponteiras não estão conectadas à minha placa ainda. Na hora que eu conectar aqui, ela identificar que a curva deu certo, aqui eu posso colocar ela para identificar com o tempo mais curto, o tempo mais longo. Assim que ela identificar que a curva está correta e passar aqui dentro de 11% de tolerância, que foi a tolerância que nós marcamos aqui, ela já vai me passar para o pino 2 automaticamente, porque eu já marquei aqui o meu automático aqui, tá? Então, ó, vamos lá, pino 1 do nosso conector FPC do LCD, veremos. Pino 1, curva OK. Perfeito, já passou para o número 2 lá, está vendo? Automático é assim que funciona. Vamos medir a pino 2. Deu o barulho, já sei que está certo. Pino 3. Está vendo que o amarelo agora ficou reto na vertical? Isso significa que essa malha é GND, tá? Perfeito. Pino 4. Pino 5. Pino 6. Pino 7. Pino 8. Pino 9. Pino 10. Pino 11. Pino 12. Pino 13. Pino 14. Opa! Meu pino 14 está apresentando valor open line. Vejam aí, ó. A linha azul, ela está no setor open line. Essa curva que ela está me apresentando, está apresentando a curva open line. Sempre que era para apresentar essa curva amarela aí, está apresentando o open line. Já temos uma falha aqui na malha de pino 14, tá? Já temos uma falha aqui. O legal que vocês percebem é o seguinte. É bem parecido. Parecido, tá pessoal? Não é igual, viu? Tem uma diferença entre parecido e igual, tá? Uma das vantagens do Smart Curve é o seguinte. Não há necessidade de você olhar para a placa, olhar para a tela, olhar para a placa, olhar para a tela. Por quê? Quando nós colocamos no modo automático, quando me dá o barulho, eu já sei que já conferiu a curva. Então, eu não preciso de ficar olhando. Apenas por sinal sonoro, eu já consigo perceber se essa malha tem uma falha ou não. Então, fica mais fácil fazer a análise. É uma ferramenta aí bem precisa, tá? Então, nós já temos uma falha aqui no pino 14. Como ele é automático e está passando assim que ele analisa a falha, assim que ele analisa a curva, como ele não analisou a curva porque está dando o open line, vai travar no 14. Então, eu vou vir aqui, ó. Próximo pino, tá? Então, nós vamos lembrar aí que o pino 14 está defeituoso. Vou passar aqui, ó. Para o próximo pino, que é o pino 15. Que é o pino GND. Nós vamos acabar de conferir todas as malhas do FPC antes de começar a fazer a análise no pino 14, tá? Não sei nem que malha aqui é ainda. Vamos terminar de fazer a análise no contato FPC para nós verificarmos essa malha aí de pino 14 onde está apresentando o valor open line e era para me apresentar uma curva nessa pad, tá? Então, vamos lá. Eu perdi aqui, que eu te coloquei na minha placa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo é o pino 14. Beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo é o meu pino 14. Então, esse é o 15. Perfeito, 15. 16. Perfeito, 16. 17. É só aguardar o barulho, tá vendo? 18. Se tiver muito demorado, tem como a gente regular o tempo também, tá? 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30. O 30 está dando mais de 11% de tolerância. Vamos ver de novo. O 30, reparem de vermelho. Está dando 12% de tolerância. E a minha tolerância está marcada no máximo 11%. Então, se eu aumentar aqui para 14% de tolerância, ele vai me passar. Perfeito. Entenderam então como funciona a tolerância? Então, percebemos aí que quase todos os pegs do meu contato FPC apresentam curva igual às curvas já gravadas aí no banco de dados do meu Smart Curve. A única malha que me apresentou aí um valor Open Line, que não confere a curva com o meu banco de dados, é a malha de pino 14. Perfeito. Então, já acabamos a análise utilizando aqui o nosso Smart Curve. Vamos abrir então o nosso esquema elétrico. Vamos selecionar a malha de pino 14. Aí está. Capacitor em paralelo. Filtro em série. Pessoal, uma dica para vocês. Lembrem-se. Em condução reversa, em Smart Curve, é o seguinte. Malhas que me apresentarem valores Open Line, devemos procurar os componentes que estão em série na nossa malha, no nosso circuito. Valores alterados para cima, caso em escala de diodo reversa ou no Smart Curve, devemos verificar componentes em série com valores alterados, bobinas e resistores. Malhas que possuem resistores em série, vão apresentar valores altos em queda de tensão em milivolt, em condução reversa. Malhas que possuem resistores em série, geralmente apresentam valores a mais de mil em condução reversa. Detalhe, malhas que apresentam capacitor em série, vão apresentar valor Open Line, quando medirmos em condução reversa ou através do Smart Curve. Pois, sabemos que capacitores em série, trabalha como chave aberta em um circuito, SMD, em circuito de corrente contínua. Malhas que me apresentarem curto circuito, valores próximos de zero na condução reversa, ou malhas retas aqui no Smart Curve, na posição vertical, me significa curto circuito. Malhas que apresentam curto circuito, descartamos a possibilidade de defeitos em componentes em série. Vamos, então, procurar componentes que estão em paralelo nesta malha. Componentes em série, é impossível que eles entram em curto, pois eles não têm nenhuma de suas pads conectadas ao GND comum da nossa placa. Apenas os componentes em paralelo. Tem uma pad soldada no positivo e a outra pad soldado na malha GND. Isso significa um componente paralelo. Valores alterados para baixo, mas não está próximo de zero, significa fuga de corrente elétrica. Fuga de corrente elétrica, descartamos componentes em série também. Apenas componentes em paralelo que podem me gerar fugas de corrente elétrica. Então, vamos procurar diodos, TVS, diodos de barreira, resistores, bobinas, capacitores, independente do componente que estiver em paralelo, já é o nosso suspeito de fuga de corrente elétrica. Então, essas são seis regras que eu passei para vocês terem uma boa análise e um bom entendimento das medidas que vocês fazem em condução reversa. Então, seguindo a análise, vamos aqui pegar o nosso multímetro e certificar que em condução reversa ele está me apresentando realmente um valor open line igual está me apresentando o valor open line lá no meu Smart Curve. Então, vamos contar novamente, malha de pino 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sétima malha. Veremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima malha no meu multímetro. Open line, deixa eu aqui, mostrar o meu multímetro para vocês. Vamos colocar aqui, se eu fechar um curto aqui no meu multímetro, olha o multímetro. Próximo de zero, curto circuito, open line, falta de comunicação, linha aberta. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima pede aqui, a minha malha de número 14. Se eu medir lá em condução reversa, me apresenta valor open line. Confere a informação com o meu Smart Curve. Então, essa informação está correta. De acordo com a regra que eu acabei de ensinar para vocês, malhas que apresentam valores open lines, significam falhas em componentes em série. Então, se nós olharmos aqui através da Puxingi, minha malha de pino 14 começa por aqui, me passa por um capacitor que está em paralelo, uma malha cinza e a outra vermelha, me passa por um filtro que está em série. Se esse filtro estiver aberto, eu vou ter o valor em condução reversa em um lado do filtro, do outro lado do filtro eu já não tenho mais informação. Então, por aí nós conseguimos identificar se é o meu filtro que está aberto ou se é alguma falta de comunicação com o meu circuito integrado. Então, veremos. Vamos localizar aqui o filtro, aonde ele está aqui na nossa placa. Debaixo do pino 7, nós temos um capacitor e um filtro. Eles estão aí, ainda resinados. Vamos tirar um pouco dessa resina aqui então, para conseguirmos aí. Defeito do aparelho, iPhone 6 sem imagem. Por isso, iniciamos a análise através do contato FPC do LCD. Então, veremos aqui de novo. Vamos dar mais um zoom aqui para vocês. Aí está. Vamos contar aqui as 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debaixo do 7. Vamos ver se esse aqui é responsável por esta malha. Ok. Então, de acordo com a minha linha de raciocínio, neste filtro que está por baixo do meu capacitor, de um lado vai apresentar valor open line, do outro lado vai me apresentar o valor da malha 14, que em condução reversa está me apresentando 445. Se isso acontecer, eu vou ter certeza que o meu filtro está aberto. Então, vai ser apenas a substituição de um filtro deste, para resolvermos o problema de nossa imagem. Então, veremos. De um lado do filtro, open line como imaginado. Do outro lado do filtro, ainda open line. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Open line dos dois lados do filtro. Espera aí. Realmente, o meu filtro não está aberto. Está open line dos dois lados. Para eu ter certeza, basta eu colocar o meu multímetro em escala de continuidade, escala de BIP e verificar se os dois lados do meu filtro estão dando continuidade com a pad de número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pad de número 14. Um lado do filtro com continuidade com a pad de número 14. O outro lado do 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 filtro com continuidade com a minha pad de 14. Que bom! Pensei que essa análise com a pad de número 14. Pensei que essa análise seria bem tranquila, porém já temos um defeito um pouco mais avançado para conseguirmos realizarmos essa análise. Então veremos. Clicando do outro lado do outro lado do filtro e vindo aqui embaixo, eu consigo ver todos os componentes que possuem nesta malha do outro lado do filtro. E ele me diz o seguinte, que eu tenho um resistor que está em paralelo, como eu disse, malha open line, descartamos componentes em paralelo. E temos o U0201 e esse U0201 nada mais é do que o meu processador. Então pessoal, nós temos uma falha em uma malha que vai direto para o meu processador. Eu tenho uma falha de solda fria na pad, vamos ser mais preciso aqui, na pad número E4 do meu processador. E agora, como vamos fazer esse reparo? Vamos ter que levantar o processador, puxar um jumper ou fazer um reballing do processador e voltar para o lugar para solucionar esse problema? Já que não é a causa simples, como todos nós imaginamos no início do vídeo, de ser apenas uma falha por filtros. Vamos procurar uma solução alternativa para esse tipo de falha. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, identificando de que serve essa malha de pino 14. Se ela é uma malha de comunicação, de alimentação e do que lá ela pode ser, vamos ver. Voltamos aqui, clicamos na malha de pino 14 e ela me informa que ela é uma malha AP-LCM-Reset com L. Então essa é uma malha de comunicação com o meu processador, que trabalha com uma tensão aproximada de 1.8 volts. Se essa malha me encontra-se open line, eu não terei 1.8 volts nessa malha. Então o que eu posso fazer é verificar alguma outra malha que trabalha com essa tensão de 1.8 volts e levar essa tensão até o meu pino de número 14. Mas como você sabe, professor, que essa malha trabalha com 1.8 volts, malhas de comunicação, de reset, clock, serial clock, serial data, trabalham com a tensão aproximada de 1.8 volts e 50 miliampere apenas. Aproximadamente, tá pessoal? Então, no próprio conector do LCD, eu tenho aqui uma malha que trabalha com 1.8 volts. Então nós vamos procurar uma solução alternativa para essa placa desse cliente. Clicando aqui na malha de 1.8 volts, eu já tenho aqui como três componentes que trabalham com essa mesma tensão que está nessa mesma malha. Vou me soldar um fio de jumper em um desses componentes e vou levar esse jumper até o meu pino 14. Em vez de eu soldar um fio de jumper diretamente no meu pino 14, eu vou soldar esse jumper no meu filtro para tentar solucionar esse problema. Então assim faremos. Vamos aqui. Malha de 1.8 volts, três componentes, todos eles do lado esquerdo. Estão apresentando aí 1.8 volts quando a placa está alimentada. Perfeito. Então vamos remover essa resina. De cima desses componentes para que eu possa puxar esse jumper. E logo em seguida faremos um teste para ver se realmente aí funcionou. Porque no canal eu não gosto só de fazer a análise. Eu gosto de fazer a análise e buscar a solução. Para que nós certificamos que realmente essa era a falha na prática. E como vocês já devem ter percebido, nós não temos edição em nenhum de nossos vídeos. Por isso eu não coloco introdução. O pessoal fala, você tem que fazer um dingo. Fala, colocar uma introdução para ficar mais profissional. Não, nada disso. Nosso negócio aqui é procurar o reparo e mostrar na prática qual o procedimento que devemos realizar. E o mais importante, o porquê. Que não adianta nós fazermos o procedimento, botar para funcionar, sem vocês entenderem realmente qual o defeito real desta placa. O porquê nós realizamos esse procedimento. Então é isso que é o interessante aí do nosso canal. Removir então. Vamos certificar que essa é a malha de 1.8 mesmo. Perfeito. Vamos passar um pouco de fluxo por aqui. Vamos ver. Pegar o ferro de solda e o meu fio de jumper. Vamos dar uma estanhada nesse capacitor por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Soltei o meu fio então nesse capacitor. Depois eu faço o acabamento, tá pessoal? Reparem não, que não é para ficar bonito. É para fazer rapidinho aqui, só para vocês verem e entenderem o procedimento. Depois eu faço o acabamento aqui. Depois eu vou passar o V direitinho, finalizar o serviço. Aqui nós queremos é colocar, fazer o jump e já fazer logo o teste para ver se vai funcionar. Para depois preocuparmos aí no acabamento, tá? Então ó, passaremos o fio por aqui e levaremos então até o meu capacitor ou o meu filtro. Qualquer um dos dois aí, tanto faz. Vamos diminuir aqui a minha fonte. Vamos diminuir aqui a minha fonte. Diminuir essa cara feia aqui. Para dar mais visibilidade ao microscópio e vocês acompanharem todo o procedimento. E aí Vamos lá. Arrebentou meu fio de jump aqui, cortei, ficou meio curto. Vídeo sem edição é isso aí pessoal, faz parte. Vamos remover aqui o fio, vamos soldar outro, que esse aqui arrebentou, já era. Vamos soldar o outro por aqui. Pronto. Pronto. Vamos limpar essa ponta desse bisturi aqui. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Ok. Soltei direto do lado positivo do meu capacitor aí, tá? Vamos verificar aqui. Então só para vocês entenderem, vou aumentar aqui novamente o meu puxingir. E fizemos a análise através do Smart Curve, identificamos a malha de pino 14 com valor Open Line. Seguimos a malha, verificamos o filtro, não é defeito de filtro. Essa malha segue direto para o nosso processador. É uma malha de reset que trabalha de 1.8 volts. Já vimos que a malha de pino 29 trabalha com 1.8 volts. Vimos que esses três componentes fazem parte desta malha. Pegamos um fio de jumper e soldamos nesse FL. E levamos esse fio de jumper até a minha malha de pino 14. Só que em vez de eu soldar diretamente na malha, soldei do lado positivo deste capacitor. Então foi esse o fundamento do jumper, tá? Agora que já soldamos, verificaremos o pino 14, se já temos valores em condução reversa. Veremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora já metei o valor em condução reversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos abrir o multímetro aqui para vocês verem. Acabei esquecendo aqui. Multímetro. Vamos contar as pads. E vamos medir aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora de open line, já temos aí um valor de 245, tá? Então aí já temos o valor agora em condução reversa. Agora o negócio é o seguinte. Vamos aqui, ó. Dar uma isolada nesta malha aqui no cantinho, para ela não se esbarrar em nenhum GND. Não me fechar um curto nesta malha. Estou com a solda um pouquinho fraca aqui. Vamos refazer esta solda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amém. Perfeito. Antes de passar essa máscara, eu já queria fazer o teste, mas eu conectar meu flex aí com a risa e eu fechar um curto aí. Vamos passar uma massinha rapidinho aí, só pra gente fazer um teste rápido. Depois fazemos o acabamento certinho, tá? Vou pegar aqui a agulha. Passar por aqui. Vamos ligar a nossa lábua da UV. Vou secar aqui por um minutinho. E já vamos realizar aí o devido teste para verificarmos aí se com a malha reset que está apresentando o valor open line. Se com essa malha apresentando aí 1.8 volts, se já vai me funcionar esse aparelho, se já vai voltar a dar imagem. Aqui o aparelho já veio com a tela aí completamente quebrada. É pra fazer a substituição de tela e resolver o problema de backlight. Provavelmente ele foi substituir a tela em outra assistência e acabou aí danificando esta malha. Aí eles não colocaram a tela. Me indicaram aí a nossa loja. O cliente trouxe e informou que o aparelho mesmo com a tela nova não apresentava a imagem. E autorizou aí a troca da frontal, tá? Peguei uma tela frontal aqui de teste minha. Vamos realizar o teste com essa tela. Não tenho certeza se ela está funcionando, mas acredito que sim. Vamos fazer o teste com ela. Se não der, a gente vai pegar uma nova lá no estoque e vamos fazer o teste. Vamos só esperar secar. Vamos fazer o teste aqui com a minha tela. Vamos ver se já secou por aqui. Ainda não. Está quase. Vamos esperar mais um minutinho. Então esse aí foi o segundo vídeo de hoje. referente aí ao nosso nova ferramenta Smart Curve. Então vocês viram que ela foi precisa ao identificar a falha nesta malha, tá? É dia, né? É dia, né? Eu tenho carta de falidade, né? Eu não preciso ir pra mim pra pagar não, pô. É verdade. Ele precisa dar dinheiro. Tá rolando a live aí do nosso amigo aí. Vamos ver se já secou. Está com o que quase seca. Está com o que quase seca. Ok. Vamos realizar aqui agora o teste. Vamos conectar aqui a nossa frontal. Já vimos que a malha agora já tem valor aí. Open line. Acredito que no Smart Curve ela vai me apresentar uma curva, mas eu não acredito que vai ser a mesma curva que está no meu banco de dados, pois agora ela vai apresentar uma curva de uma outra malha, né? Que nós puxamos essa jumper de uma outra malha. Então, provável que a curva vai dar uma alterada. É até bom que eu vou tirar essa dúvida aqui se caso funcionar, tá? Vamos pegar aqui a nossa fonte chaveada para 4.1 volt. Vamos colocar aqui a alimentar a fonte e verificar se temos consumo. Não temos fuga nem curto-circuito. Vamos pegar aqui, ó, o negativo do meu cabo colocar em uma agulha e fecharmos o curto na nossa chave Power para ligar o aparelho por aqui. Aí está, aparelho estartado. Vamos ver a tela como está. E assim já temos imagem. Realmente, resolvemos uma falha na malha reset. O aparelho desligou. Não consegui mostrar para vocês se eu ligar ele aqui de novo. Deixa eu colocar essa placa aqui na carcaça que vai ficar mais fácil de eu ligar e mostrar para vocês, tá? Mas ele ligou, já deu imagem sim. Vamos aproveitar aqui a oportunidade e vamos medir agora se o pino 14 vai passar no Smart Curve. Agora me deu uma curiosidade de saber. Já que nós puxamos o jumper de outra placa essa comunicação que o Smart Curve vai ler não vai ser desta malha específica. Então vamos lá, nós estamos na malha 30, vamos voltar lá na malha 14. Na malha 14, então tem que me apresentar essa curva. Vamos ver se mesmo com o jumper sendo de uma outra malha se vai me apresentar esse valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Curto não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E foi. Passou com a mesma curva. Eu achei que não passaria, pois nós puxamos o jumper de uma outra malha. Vamos ver quando o sol reversa, como é que está de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. E lá na malha onde nós puxamos o jumper, 2, 5, 6. É, realmente dá uma diferençazinha. Então, vamos colocar ele aqui na placa, na carcaça. Vou pegar a placa, vamos colocar na carcaça aqui só para eu ligar ele na carcaça, para ele manter ligado, para eu fazer o teste para vocês, tá? Então, pessoal, foi até um vídeo bem interessante que eu achei que ia ser um vídeozinho rápido, um vídeozinho bobo de apenas um filtro. Queria só mesmo testar o Smart Curve aí para vocês de novo. Mas já deparamos aí com a falha, logo uma malha reset, logo uma malha de comunicação direta e com o processador, que me apresentava a open line. Conferimos os filtros que estão em série e os filtros não estão abertos. Não tinha nenhum outro test point para nós puxarmos esse jumper. Como nós já sabemos que a malha de reset trabalha com 1.8 volts, puxamos esse 1.8 volts de uma outra malha qualquer, que faz parte desse mesmo FPC. E aí está o nosso aparelho de volta à vida, de volta à imagem, mas o cliente vai ficar satisfeito aí, graças a Deus. Vamos ver se ele tem bateria. não tem bateria, vamos ligar na fonte. Aqui pelo menos eu consigo apertar o power através da carcaça, sem precisar de fechar curto, e ao mesmo tempo segurar o cabo aqui, porque se a gente movimentar o cabo se solta, o aparelho desliga. Alimentei a minha placa através do meu cabo, vamos pressionar a chave power, consumo da minha fonte se inicia, e aí está, maçã, se apresenta, mais um Apple recuperado aí, com sucesso, análise simples, rápida, objetiva, utilizando aí, smart curve, condução reversa, e várias outras técnicas aí, realizamos um jumper, para recuperar aí esta malha, agora é fazer o acabamento desse jumper certinho, deixar ele bonitinho, o menos exposto possível, mas, é aquele negócio, sem esse jumper, perderíamos a placa, condenaríamos a placa. Então, muita gente fala, ah, mas jumper, jumper é isso, jumper é aquilo, mas, cara, nessa situação aqui, ou faz o jumper e recupera para o cliente, ou condena uma placa, por causa de uma falta de comunicação simples. Então, prefiro aí recuperar sim para o cliente aí, receber a grana, e todo mundo feliz, dá a devida garantia, e boa. Vamos esperar ele se inicializar, não sei também se está inicializando, tá pessoal, com o aparelho veio sem imagem, do jeito que vocês viram, então está aí na maçã por enquanto, problema de imagem já resolvido, se ele travar na maçã, vamos passar no iTunes, pulso de boot dele está normal, não foi alterado, acredito sim que o aparelho vai ligar, mas caso ele não ligue, nosso procedimento aí já está feito, maçã já está na tela, aparelho já com imagem novamente, tá? Consumo ainda não está travado, ele ainda está processando informações, para que se inicie o seu sistema operacional. se o consumo travar em apenas um valor, travado por software, teremos que passar o software, e aí está, ligou, touch também funcionando, chamada de emergência, e aparelho pronto, e assim finalizamos aí, mais uma videoaula, tá pessoal, com 49 minutos, show de bola, muito obrigado, tenha uma ótima semana a todos, e bom feriado aí, para quem já vai curtir uma praia hoje, que nós vamos trabalhar o feriado, valeu pessoal, tamo junto, até mais!